Aô, paixão! Peço, garçom, algo diferente Aquele uísque pra não lembrar mais dela Meus pensamentos lá naquela cena Ela agarrada com meu melhor amigo Naquela hora meu mundo foi ao chão Quebri a cara, foi tudo ilusão Arrependido, choro o coração Vou beber O uísque doze anos Vou tomar porre pra dar força à minha vida Pra esquecer de tudo que passou Vou beber Ei, o uísque doze anos Olhando o ar e está fechando Já vou deixando aqui a dor Mais uma vez estou sentado nesta mesa Eu vou beber pra tentar esquecer ela Peço, garçom, algo diferente Aquele uísque pra não lembrar mais dela Meus pensamentos lá naquela cena Ela agarrada com meu melhor amigo Naquela hora meu mundo foi ao chão Quebrei Quebrei a cara, foi tudo ilusão Arrependido Arrependido Arrependido, choro o coração Vou beber O uísque doze anos Vou tomar porre pra dar força à minha vida Pra esquecer de tudo que passou Vou beber Vou beber Vou beber O uísque doze anos Olhando o ar e está fechando Já vou deixando aqui a dor Música 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 Legenda Adriana Zanotto